Ariane Cândido, chegando agora ao vivo no Balanço Geral, uma idosa foi resgatada de uma clínica, onde ela foi internada à força. Como é que foi essa história? Ariane, boa tarde pra você. História cabulosa, viu, Loares? Bom dia pra você, bom dia pra quem tá assistindo a gente. E ao chegar aqui nessa clínica, fiscais da Vigilância Sanitária encontraram outras irregularidades. Vou contar tudo por partes aqui. Isso foi apreendido nessa clínica de recuperação, um centro terapêutico em Aparecida de Goiânia, que fica no Parque Primavera. E olha quanta coisa foi apreendida aqui, tudo impróprio pra consumo. Pães mofados, arroz velho, carnes impróprias, muito alimento vencido, remédios também vencidos. E essa idosa veio parar aqui porque ela foi internada pela filha. Ela conta até, ela contou pra delegada que foi internada à força, sem a vontade dela. E aparentemente essa idosa não tem nenhuma doença em si. Ela tem 57 anos e Sibeli Tristão, que é a delegada que vai ficar responsável por essa investigação, quando vocês chegaram aqui, né? Vocês já tinham a denúncia de que essa idosa estava aqui internada compulsoriamente, mas totalmente ilegal. Exatamente. A delegacia da mulher de Aparecida de Goiânia recebeu a notícia ontem, através da advogada dessa suposta vítima, que ela teria vindo pra cá compulsoriamente, sendo internada pela filha. Inclusive no dia da internação, ela teria sido dopada pela filha, que também já agredia fisicamente essa pessoa. Foi quando nós, então, organizamos a operação juntamente com o Ministério Público, a OAB, a Vigilância Sanitária, a Secretaria Executiva da Mulher do Município, a Guarda Civil, o consultório de rua, e viemos aqui e encontramos, além dessa possibilidade de crime de cárcere privado, todas essas irregularidades. É um local que já havia sido interditado pela Vigilância Sanitária, continuava funcionando, recebendo pacientes, funcionando como se nada tivesse acontecido. Então, esse lugar aqui já estava interditado há dois meses pela Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária já esteve aqui, essas irregularidades foram constatadas, eles foram notificados, tiveram prazo pra regularizar, inclusive pra transferir internos que aqui estavam pra outro local, e eles não tomaram nenhuma atitude. Então, a instituição aqui não poderia estar funcionando. E aí, o que que essa mulher que estava aqui internada compulsoriamente e totalmente irregular contou pra polícia, em relação ao tratamento que ela recebeu aqui dentro? Ela fala que ela não era maltratada aqui no local. Ela alega apenas cárcere, que ela ficava praticamente trancada dentro de um quarto, que tinha um horário do dia que eles a trancavam com a chave pro lado de fora. Além disso, o quarto dela fica em uma ala masculina. Os homens e mulheres aqui convivem no mesmo ambiente. Isso chamou muita atenção da Polícia Civil, da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, é algo totalmente irregular. Então, ela conta que ela queria sair, que ela não tem motivos pra aqui estar. E ela pediu socorro pra essa advogada por meio de um telefone de um funcionário. Ela escondeu, pegou o telefone de um funcionário e ligou pra advogada pedindo socorro. O Loares, alguma pergunta? Eu tenho sim. Normalmente, porque não podemos generalizar sobre essas casas de recuperação, essas casas terapêuticas. Mas nesse caso aí, em muitos casos, é uma indústria de ganhar dinheiro, né? Porque a família ou transfere o benefício da Previdência para a instituição, ou então a família tem que pagar uma mensalidade, né? Então, a polícia vê esse tipo de situação como uma forma de ganhar dinheiro realmente, ao invés de um trabalho social apenas? Então, o Loares, inclusive, sobre isso, a própria família, né? A advogada dessa idosa confirmou que a família pagou 4 mil reais pra essa idosa estar aqui. Então, já tinha 20 dias que ela estava internada. E o Loares até pontuou que muitas dessas casas terapêuticas são usadas, assim, como uma fábrica de ganhar dinheiro. Porque, na verdade, não prestam o atendimento, né? Que aquele paciente precisa, muitas vezes até quando precisa. E só recebe o dinheiro, mas, na verdade, por trás, entre os muros, o tratamento e aquilo que é oferecido é totalmente outro do que é passado pela família. Exatamente. E isso tem acontecido mesmo, o Loares. E aqui em Aparecida de Goiânia, ações conjuntas do Ministério Público, da Polícia Civil, da saúde mental do município e da vigilância sanitária tem feito a diferença. Não é a primeira vez que deflagramos operações dessa natureza. Nós temos realmente coibido esse tipo de atividade no município, né? Punido severamente aí, instaurando procedimento em desfavor dessas pessoas que querem transformar esses locais em fábricas de ganhar dinheiro mesmo. E aí, como que fica agora, delegada? Porque essa filha, a questão da clínica também, né? A clínica vai ser investigada. Esses pacientes que estão aqui, são 24 pacientes, eles serão ouvidos, mas tem também a questão do crime que pode ter sido ali nessa idosa. Ela chegou a ser dopada, trazida para cá, a força. Como que fica agora essa questão dessa idosa, especificamente? Sim, a delegacia da mulher já está tomando todas as providências com relação à questão da filha contra a mãe. O fato da clínica também será investigado pelo segundo DP de Aparecida de Goiânia. O doutor Lúcio Flávio já está tomando as providências, já começou a proceder à oitiva dessas pessoas que aqui estavam, funcionários, gerentes, internos, para que a gente esclareça da melhor forma essas condutas que eram praticadas aqui. E ressaltando também que a vigilância sanitária já está promovendo a interdição, né? E irá também autuar aplicando uma multa aos proprietários aqui, ao gerente do estabelecimento. Obrigada pela sua participação. E lembrando, Olares, que quando a polícia chegou aqui, sequer tinha um médico respondendo pela clínica. Ou seja, o médico vinha aqui de tempos em tempos apenas. Não tinha um médico, apenas uma enfermeira e uma psicóloga que tinha sido contratada, inclusive, ontem. Ou seja, não tinha aquela estrutura toda que é necessário ter nessas clínicas. É com você. Repito, muitas dessas casas, a família autoriza, coloca a procuração para a clínica receber o benefício da Previdência, ou então cobra, nesse caso, o 4 mil. Não estou dizendo que é esse caso, mas em muitos casos aí, esses idosos são internados à força para que a família possa dizer que a pessoa é louca, tem problema, interditar e até mesmo administrar patrimônio. Patrimônio, ou seja, a força, a ganância faz com que muitos filhos e parentes acabem internando os velhinhos à força nesses locais. Obrigado, Ariane. Parabéns aí às autoridades cuidando disso aí.